Voltamos aqui no Brasil em Dia com as inovações nos meios de pagamento do Bolsa Família. A conta poupança tradicional vai poder receber o depósito do benefício e moradores de rua vão receber seus cartões de saque diretamente de um agente público. As mudanças foram implementadas por meio de uma portaria publicada no final de dezembro do ano passado. A partir de agora, o cidadão também poderá receber o Bolsa Família pela conta poupança da Caixa. Outra mudança afeta especialmente quem vive em regiões remotas e costuma esperar alguns meses para buscar o benefício. Antes, o prazo máximo para sacar a parcela do Bolsa Família era de 120 dias. Agora, será de 180 dias. Ampliamos o prazo de parcela considerando essas diferenças e essas dificuldades que também podem ter no deslocamento, especialmente dessa população, esses grupos populacionais tradicionais ou específicos como indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Também tem mudança para a população em situação de rua. Ela vai poder receber o cartão de saque do benefício das mãos de um agente público no equipamento sócio-assistencial em que é atendido. Outra mudança é a que regulamenta a devolução dos recursos disponibilizados sem movimentação por mais de seis meses em contas não bancárias, que são aquelas em que os beneficiários recebem o dinheiro na boca do Caixa. A regra já valia para as contas tradicionais. Por exemplo, em uma situação de falecimento, esse benefício ficava lá sem utilização por ninguém. Então, até mesmo atendendo a recomendações dos órgãos de controle, a partir dos seis meses, se essa conta não tiver movimentação, os valores do programa voltam para o governo para que eles sejam direcionados a outras famílias. O texto da portaria também torna clara a proibição de agentes lotéricos ou bancários condicionarem o saque do Bolsa Família à compra de algum produto, como uma raspadinha, por exemplo. Caso o beneficiário se sinta prejudicado ou identifique alguma coisa estranha na hora de sacar o Bolsa Família, ele pode fazer uma denúncia na ouvidoria da Caixa pelo número 0800 725 7474 ou pelo número 121.